Finalmente chegou o momento da gente falar sobre Five Nights at Freddy's com spoilers. Separei esse vídeo unicamente pra gente falar sobre isso e trouxe uma convidada mega especial que assistiu o filme e assim, ela assim como eu não jogou jogos, então vamos trazer uma visão de pessoas que não jogaram e vamos apontar alguns erros de continuidade, vamos apontar algumas coisas que poderiam ser melhor, coisas que foram muito boas no filme, tem bastante coisa pra gente conversar no vídeo de hoje e claro, tem uma pergunta especial que eu fiz pra Emma Tami, que é a diretora do filme quando eu tava entrevistando ela e o Jason Boone e essa pergunta tem referência a pânico e os dois ficaram muito empolgados quando eu falei sobre isso, porque eles até deram uma mega risada. Daqui a pouco vocês vão ver isso e se ainda não assistiram o meu vídeo sem spoilers sobre Five Nights at Freddy's, assista porque algumas coisas que eu falei lá não vou repetir aqui, mas antes de começar a falar sobre o filme com spoilers deixa o seu like que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos e séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui e claro, comenta lá embaixo tudo o que você quiser com spoilers que eu vou ficar muito feliz em ler e comentar o comentário de vocês. Então tá, eu vou trazer a pessoa especial que eu trouxe pra conversar sobre o filme comigo, pode entrar Camila! Oi gente, tudo bom? Eu sou Camila, do canal do Pipoca na madrugada, depois vocês vão lá me visitar e a gente assistiu Five Nights at Freddy's. Eu tava curiosa pra assistir, já vou deixar claro assim, eu nunca tive contato com um game que é a adaptação. Eu sei que também tem a série de livros, mas que não faz parte dessa adaptação então assim, o que a gente vai falar é totalmente focado no filme. O filme a gente tem que analisar como se fosse um filme único que muitas pessoas vão assistir não só o público dos jogos, mas também o público geral. Então a nossa visão vai ser mais focada nisso eu sei que o público que jogou os games vai fazer uma visão super focada nos games então eu quis trazer esse contraponto da Camila que também nunca jogou mas a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a construção aqui do roteiro de Five Nights at Freddy's que pra mim foi uma completa bagunça, você concorda Camila? Sim, o que eu senti foi que assim, é um filme que teve potencial, mas que tinha uma premissa muito legal mas que teve más decisões no decorrer da narrativa e isso acabou resultando em resoluções, em falhas, em problemáticas. É, uma das coisas principais que o filme aborda é sobre o desaparecimento do irmão do Mike que vai do começo ali do filme, literalmente, até o fim todo esse desenrolar do desaparecimento e como ele tenta ser super protetor com a Abby por conta da perda desse irmão mais novo e eu achei isso interessante a princípio porque quando você olha esse contexto de desaparecimento é algo que acontece, sabe, na nossa vida real. Então é uma abordagem legal pro filme trazer e apresentar na tela só que, gente, a forma com que ele apresentou picotando ali cenas de vai e volta, vai e volta, vai e volta eu não aguentava mais ver aquela cena da floresta com aquelas criancinhas encapitadas aparecendo e correndo, sabe eram cenas que não agregavam, tipo, uma ou duas ali desses flashbacks agregavam super bem mas, tipo, foram quantas? Você consegue contar, Camila? É, acho que foi umas 5 ou 6, sem brincadeira, foi do começo ao fim a partir do momento que a gente começa a engrenar no sono é uma tentativa do filme conectar passado e presente pra gente entender o que aconteceu lá atrás e como isso vai afetar o presente, né, e também molda as atitudes do protagonista, do Mike que eu achei isso legal mas você vê aquela mesma cena várias e várias vezes primeiro, ficou cansativo, não engrenava, assim, as respostas demoravam pra vir sendo que quem tá assistindo já sacou o que tava acontecendo a gente já tinha entendido o que tava rolando e continuava vendo a mesma coisa mas, pra mim, eu acho que o pior desse plot aqui do passado, né que a gente vê que o Garrett, o irmão mais novo do Mike, foi sequestrado e no final a gente descobre que o vilão, né, dessa história também é o mesmo responsável por ter sequestrado o Garrett e ficou uma coisa, assim, aleatória, sem emoção foi jogado assim ai, peguei seu irmão mesmo, matei, hahaha e, e, mas é só isso? Tipo... é, eu senti também, eu senti que o vilão foi, o vilão foi mal desenvolvido e ele foi caricato quando ele apareceu é, era óbvio, tava muito na cara, eu não sei se tava na cara pra você que o Matt Lillard ia ser o vilão porque não iam contratar ele pra simplesmente aparecer numa cena do começo do filme então eu tava esperando a reviravolta no final então não foi algo que, assim, colocar o personagem em momentos específicos por exemplo, se colocasse ele com mais frequência no filme eu até acharia, nossa, é um personagem regular aqui dentro dessa trama mas não, colocaram ele no começo e depois reviravolta e a reviravolta em cima da reviravolta que foi o policial ser filha dele e aí, tipo, virou um novelão mexicano no final do filme então, aí que tá, tem uma série de coisas que, assim, dava pra reescrever primeiro, beleza, o Matt Lillard é o vilão, né, que é o Steve que deu emprego pro Mike e aí ele se revela ele revela que, ah, eu que sequestrei o seu irmão mesmo nos anos 80 a gente nota, porque lá no começo, quando ele vai contratar o Mike ele lê o nome completo do Mike na hora que ele vai pra falar, ele fica quieto tipo, ele reconhece o nome do Mike porque automaticamente ele lembra eu sequestrei seu irmão lá no passado a gente vê pela cara dele e aí depois ele revela só que ele revela de uma forma muito aleatória, sabe? eu acho que a solução seria bem legal vamos supor assim, se ele tivesse ele matou o Garrett e o menino tivesse sido incorporado ali em um dos animatrônicos cara, ia ser interessante aí ia fazer uma conexão melhor e não jogar de uma forma aleatória, né? seria legal se o Mike descobrisse que o irmão dele se transformou num dos robôs lá da pizzaria porque a gente sabe que as crianças que ele matou, né? ele colocou os corpos dentro dos animatrônicos e a gente vê também, né? a gente para pra pensar que as almas dessas crianças não encontraram paz, não encontraram luz e elas ficaram ali também em busca de vingança ficou um misto mesmo ali no final porque você acaba notando que as almas não querem fazer o que elas estão fazendo elas são manipuladas pelo Coelho Amarelo que é o personagem do Matthew Lillard então acaba que fica uma coisa meio assim é humano com sobrenatural se você notar mesmo eu não sei se você sentiu isso, Camila mas o filme mistura coisas do ser humano com a vibe sobrenatural só que a explicação pra isso nunca existe eu manipulo espíritos eu manipulo espíritos mas aí que tá vamos supor a gente descobre no final que o vilão tá vivo aí para e pensa como é que ele consegue uma pessoa viva manipular robôs que estão com espírito de crianças mortas como é que uma pessoa viva manipula espíritos consegue controlar esses espíritos outra coisa essas crianças quando a gente vê elas são maiorzinhas devem estar na faixa de 8, 9 anos tem uma memória ali como é que eles não reconheceram pelo menos a imagem do coelho e falam assim pô, foi o coelho amarelo que fez mal pra gente vê a imagem do coelho amarelo como um amigo que aí ele aproveita e manipula mas eu acho que isso pode ser explicado nos jogos eu não joguei pra saber mas eu sinto que isso é algo que assim eu conversei com alguns fãs dos jogos pra saber o porquê que eles gostavam tanto de Five Nights at Freddy's e eles me disseram que esses mistérios em si que eles ficaram esperando anos e anos pra descobrir era o chamariz pra eles é como se fosse uma coisa assim nossa mistério é tão grande que a gente tá jogando aqui sem saber o que a gente tá fazendo a gente simplesmente tá seguindo as instruções dos jogos mas a gente não sabe onde tudo isso vai terminar quem é o responsável quem é o tal coelho o que que tá acontecendo em torno dos animatrônicos então os próprios fãs que eu conversei me disseram que isso é o chamariz pra eles o motivo deles gostarem tanto então eu até sinto que o filme realmente foi feito pros fãs mas eu fico pensando é um filme que tá sendo exibido nos cinemas você tem que abraçar o público geral você não pode fazer um filme que só os fãs vão entender tem que fazer um filme que todos vão entender é tipo fazer uma adaptação literária e focada pra pessoa que leu o livro não é assim que funciona exato e outra coisa se o filme tivesse focado mais no sobrenatural teria feito um sentido muito maior e melhor por exemplo se o vilão já tivesse morrido e a alma dele tivesse incorporado no coelho amarelo faria muito mais sentido dele conseguir manipular e controlar os demais animatrônicos aí a gente ia entender ah realmente porque a própria imagem do coelho amarelo quando ele surge ali é meio assustadora de falar assim Deus me livre de me deparar com um bicho desse mas aí depois que a gente descobre ele tira ali a cabeça e a gente revela que é o vilão Steve aquilo quebra o encanto sabe era bem melhor se fosse o espírito do vilão né e aí a gente ia entender todo o passado e aí ia fazer mais conexão com o passado do Mike o Mike ia buscar por justiça né tipo pô agora eu encontrei o vilão vou acabar com ele no caso o coelho amarelo eu acho que se fosse pra esse lado sobrenatural teria uma explicação mais condizente é eu sinto que assim o final foi meio anticlimático né o final ele quebra um pouco o que você tava assistindo não que o resto tenha sido umas mil maravilhas mas eu curti os animatrônicos acho que as cenas de 14 anos de jump scare de terror não funcionam tão bem pra gente que já tá acostumado mas vai funcionar bem pros fãs ali de 14 aninhos que vão assistir de boa tanto que é uma vibe mega um filme sabe aquela vibe bem mais soft é óbvio que eu gostaria de sangue eu gostaria de coisas mais expositivas porém eu entendo o que a própria diretora disse até tinha falado com ela sobre isso lá na entrevista que eu postei um pouco antes e por falar na entrevista e por falar também nesse final Camila eu conversei com a diretora e o James e eles me falaram né sobre a revelação final do Matthew Lillard eu até perguntei isso tem relação com pânico porque é uma das minhas franquias de terror favorita e eles deram essa resposta guys a yellow rabbit scenes like he's taking off his mask it's a reference to screen because Matthew Lillard and by the way he's been casted when the scene came out I need to know this I need to know this I'm not screen fan guys yeah I mean we were gosh so fortunate to have Matthew Lillard in this movie and it's you know he's always in his most sinister roles and certainly this is one of them like he's got still the twinkle in his eye and the half smile and he brings so much joy and exuberance to playing a character that has done such terrible things so I think that moment when he's taking off his helmet is just one of those delicious moments where you can feel him savoring it and really just walking in the shoes of the character in a way that no one else can thanks e pra finalizar o vídeo agora vamos falar de duas outras personagens que são importantes aqui dentro do filme começando pela policial interpretada pela Elizabeth Leo então a personagem ela é legal eu gosto dela ela gosta da atriz só que logo de início a gente vê que as atitudes dela soam estranhas você fica com o pé atrás porque assim ela começa a dar pequenas revelações a conta gotas ali ela não entrega logo de cara pro Mike o que que rola ali dentro da pizzaria e aí quando o Mike se assusta que ele vê aqueles animatrônicos ali andando né sem saber se alguém tá controlando ou não ela age de uma forma muito natural do tipo assim ah nada demais os robôs aqui andando vivos todo dia acontece isso e isso já entrega muito e aí você fica assim tem alguma coisa estranha aí e aí quando vem a revelação de que ela é a filha do vilão fica uma coisa muito estranha a gente entende que assim ela fala que quando ela era pequena ela tinha medo do pai ela era uma criança tal viu o que que o pai fez as atrocidades lá nos anos 80 pô agora ela é adulta ela é uma policial por que que ela não entregou o pai pras autoridades você pensa assim de imediato então assim essa esse despejo assim dela ser a filha ficou muito assim porque ela tentou ser mocinha mas ela era submissa ao pai não fez absolutamente nada ficou em cima do muro seria mais interessante sei lá se ela fosse uma das sobreviventes das crianças ela se tivesse conseguido escapar e sabe que os espíritos das crianças estão lá presas aí o motivo dela é ir nessa pizzaria sempre porque ela sabe que as crianças estão nesses animatrônicos ou então ter algum familiar dela ali que morreu e ela sempre voltar ali em busca de justiça em busca de vingança também ter uma motivação como essa agora se é a filha do vilão só se ela também fosse uma vilã também ela é uma personagem muito passiva ela não faz absolutamente nada ela tá ali ela ajuda o Mike a entender o conceito daquele local e ela é uma personagem que fica só nisso e ela aparece só de pouquinho pingado então é uma personagem que pra mim foi interessante até certo ponto porque ela complementou as lacunas que eram necessárias pro Mike entender sobre aquele local mas como você disse é uma personagem que não faz sentido porque que ela tava acobertando o pai o cara que matou crianças né em contrapartida eu achei que o final dela foi justo porque durante a briga ali o ataque o pai dela dá uma facada nela e ela termina internada ali na UTI então a gente não sabe se ela vai acordar ou não se ela vai sobreviver ou não a gente só ela termina ali internada né como se fosse um estado em coma é foi um mistério deixado por uma sequência é e por falar em sequência será que na sequência se a gente vai descobrir o que aconteceu com a tia queria ter perguntado pros dois sobre a tia porque gente a cena da tia eu não sei o que se sentiram na cena da tia mas pra mim aquela cena do animatrônico aparecendo não animatrônico primeiro pegando o táxi isso já foi o auge pra mim eu entendi que foi o alívio cômico tá vamos pensar nisso primeiro assim vamos pensar que se fosse um Uber vai o animatrônico pegou um Uber nem minha mãe consegue pedir um Uber e o animatrônico pede aquela coisa eu consegui rir porque tipo eu não sei vocês mas enquanto eu tava se tirando eu só tava pensando como isso aconteceu como ninguém viu um animatrônico gigante andando na rua entrando na casa como ele conseguiu entrar sorrateiramente na casa tantas perguntas e ainda assim o filme acaba depois de todo esse clímax aí e o Mike e a Abby voltam pra casa e tipo a tia o que aconteceu com a tia tá estirada no chão será que vamos desovar o corpo será que não o que vamos fazer com essa velha aqui caída essa cena não foi engraçada porque assim foi a última vez que a gente viu a tia então assim a gente tem que tirar conclusão porque o Mike volta pra casa com a menina e eles fingem demência que nada aconteceu que não tem um corpo ali dentro da casa então assim pra mim a tia morreu e virou um tapete não esse filme é muito cheio de erro de continuidade cheio de lacuna aberta na história tipo parece que eles fizeram uma coxa de retalhos aqui porque tem muita cena aqui e não faz muito sentido tantas cenas do jump scares que eu gostei de algumas assim que funcionam como eu disse pro propósito que é pra 14 anos como por exemplo o cupcakezinho atacando o cara foi hilário sabe eu acho que era pra rir a intenção da cena ou não não sei se era pra se assustar mas eu dei risada só que eu gostei da forma bobinha com que o filme lidou só que as vezes ele ia muito além você não pode ir muito além e colocar um animatrônico dentro de um transporte no meio da rua e fingir que aquilo é normal entendeu se fosse no halloween a gente até poderia falar uma pessoa fantasiada mas era num dia normal não eu entendo mas assim por exemplo agora eu vou falar de um lado positivo né eu gostei de todo o design dos animatrônicos tá fidelizado aos personagens do game que eu pesquisei tá bem legal eles ganham uma caracterização bem medonha especialmente o foxy que é o que mais assusta né então eles fazem aqueles sons medonhos de aproximação e tem uma sequência bem legal aqui quando a gente vê o lado violento deles né que quando entra ali o grupo de invasores pra destruir o local e eles vão lá e matam um a um aí a gente vê a capacidade letal deles mas eu acho que eles também tem uma vibe bem mais cômica também dentro dessa cena da pizzaria porque quando aparece pela primeira vez ali no fundo assim ó eu não consegui eu não consegui não dar uma risadinha de leve porque tipo é muito bizarro é um bizarro bom vai se fosse o filme só com mortes assim e tivesse um pouquinho de sangue eu acho que seria muito melhor a gente ia até esquecer da narrativa ia focar só no sangue e nas mortes e se assistiu até esse ponto do vídeo coloca um cupcake nos comentários pra saber quem viu até esse momento eu espero que eles façam uma sequência você quer uma sequência porque teve aquela cena pós-crédito da voz é então é que no final bem no finalzinho ali do filme não tem imagem nem nada mas você escuta uma voz só letrando uma frase tipo vem me achar pode não significar absolutamente nada mas eu não acho que seja isso pode ser que tenha uma sequência porque também tem mais personagens dentro do universo de Five Nights at Freddy's e então com certeza gente eu acredito que esse filme mesmo com as críticas de gente fazendo vai dar bilheteria muita gente vai se divertir dá pra se divertir é que a gente tá fazendo uma análise crítica com relação ao roteiro apontando essas falhas porque pra gente tá muito nítido isso mas às vezes por exemplo quem joga pode ter as respostas pro que tá rolando no filme mas é como o Matheus falou o filme ele tem que funcionar também pra quem nunca teve contato com os jogos né então assim se eu tiver eu tenho que jogar o game pra poder entender o filme aí fica um pouco o som muito estranho também é mas exatamente tudo isso que a gente pontuou aqui são pontos relevantes pra você pensar não em se levar em consideração tudo que a gente falou pra acabar com essa experiência longe disso a gente só quer trazer pontos pra você pensar junto com a gente você pode compartilhar nos comentários os seus pontos sobre o filme se você gostou ou não gostou concorda com a gente não concorda abra os nossos olhos aí nos comentários fãs de Five Nights Dead Freddy queremos entender mais sobre este jogo muito obrigado Camila por ter participado desse vídeo adorei conversar com você faz tempo que a gente não fazia um vídeo de um beijo lá no canal da Camila sobre o filme grande beijo pra todos deixa o like se inscreve aí se não tá inscrito e corre no canal da Camila beijo e tchau beijo gente até uma próxima a próxima